Saudações senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site Controversiacatolica.com Segundo o senhor Alberto Zucchi, presidente da Associação Cultural Monfort, o meu objetivo aqui é aparecer de terno e gravata e com palavras pomposas para que as pessoas sejam enganadas, essa seria a minha intenção. Então, venho cá eu, não tão informal assim, mas pelo menos mais informal do que costuma aparecer nos vídeos para mostrar que a minha intenção não é enganar você, mas é informar você sobre aquilo que não está sendo informado e transmitir a você a doutrina católica, a doutrina tradicional da igreja, sobretudo naqueles pontos que são mais negligenciados em nosso tempo por conta das heresias que nos assolam, como são o modernismo e o galicanismo. O senhor Alberto Zucchi, ele diz combater o modernismo, uma heresia, mas ele o faz com outra heresia, com o galicanismo. E é isso que eu tenho demonstrado vitoriosamente, aqui no nosso canal Controversia Católica, com as melhores fontes, com o magistério da igreja, com grandes teólogos e também com o bom uso da razão. Mas é claro, o senhor Alberto Zucchi, ele tem uma visão contrária. Ele acha que ele está ganhando a discussão. E, inclusive, ele pensa que eu estou errado ao usar principalmente estas fontes na discussão. Porque diz ele que nós podemos também usar fontes depois da crise do Conselho Vaticano II. Está bem, eu entendo que é muito útil servir-se de autores pós-conciliares, Mas o problema é que, como nós estamos discutindo com pessoas que não concordam com estes autores da nossa escola de pensamento, digamos assim, que é a escola de pensamento católica, mas que não é aceita por estes hereges, então nós precisamos ir para certas fontes, digamos, neutras, anteriores, insuspeitas, que todos aceitam, para que estas pessoas possam sair da heresia e aderir à doutrina católica. Então, esse é o ponto. Toda a razão da nossa exposição ser assim é por isso. Agora, se o senhor Alberto Zucchi, então diz que nós temos que acolher as fontes pós-Vaticano II de autores de boa reputação, de renome, estudados, como o senhor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, como também ele cita o padre Daniel Pinheiro do IBP de Brasília. Então, bem, tudo bem? Então, nós também temos, também temos autores assim, ou iguais ou superiores a estes autores, que dizem coisa diferente, que inclusive impugnam as ideias destes autores. Então, neste vídeo aqui, eu quero começar a mostrar os aspectos problemáticos da argumentação do senhor Alberto Zucchi, neste vídeo em particular, especialmente sobre esta questão das fontes. Então, vamos lá, vamos fazer uma redução ao absurdo. Agora, então, eu posso citar autores pós-Vaticano II e o senhor Alberto Zucchi, então, teoricamente, teria que aceitá-los, porque também é válido se servir destes autores, segundo a sua argumentação. O contrário seria, segundo ele, uma petição de princípio. Então, está bem, vamos citar também autores pós-Vaticano II para chegar à conclusão teológica que nós aceitamos, recomendamos, indicamos como a posição realmente adequada, porque é a única posição que está de acordo com o dogma católico a respeito da igreja e a respeito do Santo Padre e o Papa. Perfeito? Então, vamos lá. Vou citar alguns autores que me influenciaram, autores cujo currículo é tão bom ou superior àqueles autores citados pelo senhor Alberto Zucchi. O primeiro da lista é o padre Antony Tchekada, que em seu livro Work of Human Hands, demonstra que a Missa Nova é prejudicial e em seus artigos que equivalem a três tomos de mais ou menos 400 páginas cada um, também demonstra a nossa posição, sedevacantista, por meio do magistério da igreja, por meio dos teólogos e por meio de argumentos de razão também. Correto? Então, esse é um autor que eu me baseio, assim como o Padre Pinheiro estudou muito a fundo a questão, provavelmente mais do que o próprio Padre Daniel Pinheiro, que não faz mais do que um silente plágio de Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, como nós podemos ver. É só você colocar a tese do Arnaldo de um lado e as suas fontes, e você coloca a tese do Padre Daniel Pinheiro do outro lado. Você compara as duas coisas. Então, o Padre Daniel Pinheiro largamente se baseou nas fontes do Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Nenhum progresso, nenhum avanço. Enquanto que, nas obras do Padre Antony Tchekada, ele traz muitas coisas relevantes à discussão que o Arnaldo, por exemplo, lá no começo dos anos 70, não tinha contemplado ainda. Certo? Então, é um autor interessante de ser consultado. Padre ordenado por Mons. Marcel Lefebvre, se não me falha a memória, em 1977, e que atuou durante uma boa parte da sua vida, daí para frente, praticamente, atuou como professor de seminário nas disciplinas de Sagrada Liturgia e Direito Canônico. Então, é um homem que tem contribuição. É um homem que merece ser examinado, então, pelo Sr. Alberto Zuc. Ah, mas eu não vou examinar, porque ele é sedevacantista. Por o preconceito. Por o preconceito. Qual é o fundamento disso? Também é um sacerdote. Ele foi ordenado por Mons. Lefebvre, não foi ordenado por bispo modernista, como é o caso do padre Daniel Pinheiro. É, ainda das antigas, teve uma formação humanística pré-Concílio Vaticano II. Então, por que não ler ou não se basear, então, no padre Antônio de Checada? E se o Sr. Alberto Zuc pode, então, querer nos obrigar, em uma petição de princípio verdadeira, real e concreta, a aderir àquilo que ensinou o padre Daniel Pinheiro, por que eu não poderia, então, imitando a ele, obrigá-lo em uma petição de princípio, claro que eu não vou fazer isso, porque eu não chego a esse ponto, então, obrigá-lo a admitir o testemunho, o estudo, a análise do padre Antônio de Checada. Compreende? E se, por exemplo, o padre Checada escreveu um livro, esse livro, Work of Human Hands, Obra de Mãos Humanas, que eu, inclusive, ajudei a traduzir ao português, se ele publica um livro que é aclamado, inclusive por pessoas do posicionamento do padre Daniel Pinheiro, pessoas também da fraternidade, que leram a análise, a crítica teológica que ele fez à missa nova, apreciaram, recomendaram, louvaram pessoas que são responsáveis, justamente, grandes apreciadores, da missa tridentina. Então, pessoas assim, consideraram o trabalho dele bom, num assunto importante de crítica teológica, a liturgia, por que que não pode ser bom também o estudo que ele faz em teologia sagrada, aplicada à questão da igreja, do Papa e também a questão do direito canônico? Por que que não pode ser seguida? Entende? Por que que não pode ser uma fonte? Um outro autor que me influenciou bastante também, segundo aqui da nossa lista, é Monsenhor Daniel Dola. Monsenhor Daniel Dola eu conheci pessoalmente na Argentina, em 2018, de lá para cá nós temos conversações privadas, algumas pessoais, pessoalmente, outras por e-mail e também por meio dos sermões dele aprendi muita coisa. Então, essa é uma das minhas fontes. Monsenhor Daniel Dola foi ordenado sacerdote por Monsenhor Lefebvre em 1976. É um sacerdote tradicional e trabalhou durante toda a sua vida como missionário e foi sagrado bispo em 1993, o ano em que eu nasci. Então, o tempo que eu tenho de vida, hoje, 28 anos, é o tempo que ele tem de bispo. Só como bispo. E mais tantos anos como sacerdote. Sacerdote tradicional sempre. Nunca disse missa em comunhão com Paulo VI, João Paulo II, etc. E a fé católica, ele não recebeu da fraternidade de São Pio X. Ele recebeu da Igreja Católica antes da Revolução do Conselho Vaticano II. Compreende? Então, há uma pessoa que me influenciou. Pós-conciliar, desse período, digamos assim, esse período depois do Vaticano II, por que uma pessoa com esse gabarito não pode servir, então, também de referência para o senhor Alberto Zucchi, já que ele usa, então, esse modelo de discussão. Então, vamos lá. Se você pode me obrigar a seguir ali o que eu disse o padre Daniel Pinheiro e outros autores, até autores leigos, né? Olha, grande autoridade. Então, o autor leigo que compôs ali, parece que teve aprovação de Mons. Antônio de Castro Mário. Tudo bem. Tudo bem. Então, nós também temos autores leigos, não tem problema. Eu mesmo sou leigo, né? Claro que eu não estou me baseando na minha própria autoridade no peso da minha análise. Porque eu tenho essas referências e como o senhor também tem as suas referências aí. Mas agora, o que a gente vai fazer? Então, vai dar empate? Vamos, então, reconhecer um empate técnico aqui? Ah, eu tenho tais autoridades. Ah, eu também tenho tais autoridades. E a gente fica nisso. Não, a gente tem que ver quem está falando a verdade. E aí, você vai ter que fazer uma verificação das fontes, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Eu vou mostrar, por exemplo, como os meus autores aqui, se eu vou até as fontes que eles citam, eles não me enganam. Eles mostram a doutrina católica como ela é. Agora, os autores do senhor Zuck, infelizmente, infelizmente, eles deturpam a doutrina católica para se acomodar às suas intenções. Infelizmente. Certo? E é isso que nós vamos mostrar. Então, mais isso no próximo vídeo. Aqui vamos continuar falando das nossas fontes. Então, para que vocês possam conhecê-las um pouco melhor e também porque o senhor Zuck veja que nós temos, então, referências pós-conciliares assim, o desejo. Além de Mons. Daniel Dolan, também nós temos o padre Francesco Ricossa. O padre Francesco Ricossa é chefe do Instituto Materboni Concilia, na Itália, e editor da revista Sodalicium Piano, uma revista publicada desde o final dos anos 80, pelo menos. Se não me falha a memória, mas é ao menos. Desde o final dos anos 80, com artigos riquíssimos, muito interessantes. Desses artigos saíram também livros, não só de autoria do padre Ricossa, mas também de outros autores. Todos os livros falando sobre essa questão da crise na igreja. Muito interessantes. Inclusive, o padre Ricossa tem uma contribuição particular na questão da história. Então, ele fala tanto sobre a história da crise, ou seja, ele tem, por exemplo, uma série de artigos sobre o João XXIII, muito bem pesquisado, sobre outros pontos, mas também fala da própria história do movimento tradicional, que é muito interessante, muito enriquecedor. Então, é um grande autor também. Além dele, então, saindo da Itália agora, voltando aos Estados Unidos, nós temos Monsenhor Donald J. Sembor, que há 40 anos é reitor de seminário, laureado em Humanidades, e autor de numerosos artigos sobre a crise na igreja. Ele também tem uma tese publicada, escrita em latim e publicada sobre o Papa Material, de Papato Materialiter, que também tem a versão em inglês disponível. Então, é um autor, deu uma contribuição original, desenvolveu a tese de Monsenhor Guilherme de La Rie, que nós vamos falar mais para frente. É um autor interessante, tem muita contribuição, sobretudo, na crítica ao modernismo, e também a posição que os tradicionalistas expulsam, que é galicanismo, febronianismo, josefismo, jansenismo, com uma nova roupagem, mas é a mesma coisa em substância. Então, fala sobre esse ponto também, muito interessante, é um autor também de confiança, que se pode se basear, por exemplo, que eu também me baseei nos meus estudos. Nós temos também Monsenhor Anthony, Mark Anthony Pivarunas, chefe da congregação Maria Rainha Imaculada, a famosa CMRI, pelas suas conferências e também sermões disponíveis no site da dita congregação, onde ele fala sobre a questão da infalibilidade do Papa e da Igreja, onde ele fala sobre a questão da Missa Nova, etc., sobre a questão dos principais erros do Vaticano II. Também é um autor que eu me baseei, inclusive traduzi alguns artigos escritos por ele no nosso site Controversa Católica. Então, aliás, desses autores todos, tem um artigo ou outro artigo, às vezes muitos artigos, como é o caso do Padre Checada, publicados ali no Controversa Católica. Eu não só li, mas eu também traduzi para o nosso idioma esses autores. Então, nós temos sim autores pós-Vaticano II, só que, bem, adianta eu citar? Adianta, então eu podia citar, aqui eu estou mencionando, eu creio que uns 12, eu podia citar mais uns 30 autores, sem dificuldades. Tem vários autores que nós os baseamos. E é com base nesses autores que nós vamos fazer inclusive uma síntese. Eu pretendo escrever um livro sobre o assunto. Mas, isto é, é claro, para uma exposição onde não há uma polêmica, onde a pessoa não está questionando as minhas fontes. Quando ela questiona as minhas fontes, então a gente tem que ir para um campo neutro. Entende? Isso é um método tomista, isso é um método científico na realidade. Não é São Tomás que vai falar assim? Se você está discutindo com um judeu, você tem a Sagrada Escritura. Aí você usa a Sagrada Escritura. Depois, também, você pode usar os preâmbulos da fé, não tem problema. Argumentos de razão. Se você está discutindo com uma pessoa que não aceita as escrituras, por exemplo, um infiel, então você vai ter que usar argumentos de razão. E é assim, você tem que se acomodar a pessoa pelo menos para poder convencê-la, persuadí-la. É isso que eu estou procurando fazer. Mas é inútil por quê? Porque o senhor Zuck, ele é secretário. Eu tenho a minha seita aqui, a nossa seita tem essas ideias, todo mundo tem que aceitar o que a gente pensa. Não importa a desonestidade, o modo parcial com que tratam os assuntos, a enganação. Não, não importa. A gente tem a aura de ser os iluminados e os outros que pensam diferente de nós estão errados. Quem que é aquele, então, que quer ser o guru? Entende? Sou eu? Não. Entende? Então, é o Zuck. Se você for olhar com honestidade, quem que está querendo ser o guru iluminado? Ou que segue os gurus iluminados? É o Zuck. Compreende? Onde existe algum rigor científico na análise? Aqui no Controversa Católica. Então, aí fica mais fácil você perceber quem é que tem razão nessa discussão. Além de Mons. Pivarunas, também tem os irmãos Radeck Francis e Dominique Radeck, cuja obra Tumultuous Times, The 20 General Councils of the Catholic Church and the Vatican II and its Aftermath mostra a clara diferença entre os 20 concílios ecumênicos da Igreja Católica até do Conselho de Nicéia até o Conselho Primeiro do Vaticano ele mostra como esses 20 concílios e os papas que dirigiram esses 20 concílios diferem do Conselho Vaticano II e dos papas pós-Conselho Vaticano II então eles mostram a diferença eles fazem uma história dos concílios ali é uma síntese e vão mostrando como isso difere como é uma outra igreja o modo de atuar enfim o conteúdo as conclusões dos concílios como diferem uma da outra mostrando que são duas igrejas diferentes certo então que é apenas a enganação que sustenta a igreja pós-Vaticano II porque é a igreja que se baseia em um concílio só um falso concílio e cujos papas também eles só se baseiam nisso ignoram a tradição da igreja ignoram o magistério precedente ou seja não acreditam na igreja católica antes do concílio Vaticano II trata-se então de uma seita de uma falsa igreja é isso que nós temos dito aqui e que nesse livro se expõe de uma maneira bastante detalhada é um livro desse tamanho aqui mais ou menos que eu felizmente consegui em formato Kindle você consegue comprar por alguns dólares esse livro que se você for adquirir como nós temos no seminário nós temos no seminário esse livro então ele é assim é um livro bem grosso mas vale a pena vale muito a pena a leitura é uma das influências pós conciliares que eu me baseie são dois religiosos são dois padres e religiosos também provavelmente padres há mais tempo que o padre Daniel Pinheiro por exemplo então veja só eles também escreveram um outro livro What Has Happened in a Catholic Church alguma coisa assim o que tem acontecido na igreja católica vai ser dos anos 90 com certeza então são autores de um certo tempo não estão escrevendo ontem sobre o assunto que a gente pode se basear são bons autores além desse também de uma maneira indireta eu cheguei a conhecer as ideias dos senhores Homero Joas e Araí Daniele pelo meu contato em 2017 com membros do Tietos Fidelio um grupo de leigos influenciados por eles e o senhor Araí Daniele também me influenciou diretamente pelo seu blog Pro Roma Mariana também tem um canal Pro Roma Mariana que claro encontra-se me parece inativo no momento porque o senhor Araí Daniele veio a falecer que Deus o tenha que descansa em paz então é uma influência também também é desse círculo que o senhor Zuck do qual o senhor Zuck veio do círculo da TFP estava todo mundo junto naquela época era uma mistura então assim assim foi nos anos 70 vou mostrando isso para vocês aqui nessa exposição vocês também vão vendo se vão estudando a história do período que às vezes estava todo mundo junto a princípio e depois foi havendo essa formação dessas escolas divergentes mas a princípio estava todo mundo ali unidos contra a Missa Nova contra o Vaticano II e mais ou menos junto ainda e na medida que foi se tentando fazer acordo com o Vaticano II ou então que foi se vendo que isso não era uma boa ideia por tais e tais razões aí começaram a haver as separações certo e mas no entanto se você for ver o Obero Joas é citado pelo próprio Zuck como um autor ali próximo de Dom Antônio de Castro Maia da TFP etc estava todo mundo ali todo mundo nesse círculo anos 70 e começo dos anos 80 depois você tem o Araí Danieli também ele era aquele que fazia intermediação entre Dom Antônio de Castro Maia e Monsenhor Lefebvre porque ele era um piloto de avião ele fazia escala entre Rio de Janeiro e Suíça é isso que me contaram por exemplo eu os membros do Teatro Fidelion e e assim que nós ficamos conhecendo a obra dessas pessoas o senhor Homero Joas e o senhor Araí Danieli eles são pessoas tão eruditas e e e e tão tão viajadas também né viajaram pra várias partes do mundo pesquisaram a fundo a questão tinham meios para isso quanto o senhor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira e foi no seio da TFP e de grupos semelhantes ali né Campos etc que saíram críticas também ao pensamento do professor Arnaldo no entanto parece que é um livro que sai inicialmente que é um começo uma tentativa pro senhor Roberto Zuc que é como se fosse a Bíblia como nós vamos mostrar no outro livro então é como se fosse a Bíblia a provação eclesiástica imprimator Nick Lobby etc etc e não houve nenhuma progressão nenhum avanço depois disso na verdade houve e esses dois autores por exemplo eles mesmos mais ou menos desse ambiente eles foram vendo os problemas dessa tese certo então não obstante as qualificações que se possa fazer as posições deles nesse ou naquele ponto nos ajudaram bastante a entender a questão do papel ético e outros pontos assim o que é muito interessante então está aí mais uma influência aqui do Brasil agora claro que eu cheguei ao conhecimento desde uma maneira indireta mais indireta do que direta então os autores que mais me influenciaram realmente são esses outros que eu já mencionei e também esses dois últimos aqui com os quais eu pretendo encerrar esse vídeo para que não fique também muito pesado e muito longo para as pessoas e para que o senhor Alberto Zuc consiga compreender um pouco então o nosso perfil aqui o nosso currículo nosso estudo nessa matéria também fomos influenciados pelo senhor John S. Daly latinista editor e tradutor inglês que reside na França autor da obra Michael Davis Unevaluation então um dos dos mais influentes autores tradicionalistas que faz a cabeça de muita gente até hoje na Fraternidade São Pio X e outros lugares é o Michael Davis então aqui no Brasil teve o Arnaldo que também teve grande projeção na França especialmente e na Inglaterra e Estados Unidos a influência principal foi o Michael Davis e até hoje nós vemos o pessoal por exemplo do Dominus Est e outros blogs e grupos ligados à Fraternidade São Pio X citarem o Davis como uma grande autoridade pois bem foi feita uma refutação a Michael Davis em um livro então mostrando vários aspectos problemáticos à argumentação do Michael Davis inclusive o Michael Davis estava vivo à época aí foi feito isso na forma de uma resposta um aprofundamento feito pelo senhor John Daly Michael Davis uma avaliação então um exame dos vários erros e falhas na argumentação do Michael Davis esse livro foi muito importante para mim que aí eu consegui ver vários erros da Fraternidade São Pio X por exemplo que ainda aparece naquele Catecismo Católico da Cris na Igreja o pessoal do Santo Dom Bosco cita como se fosse uma coisa assim realmente idônea quando se trata em certos pontos ali questão de magistério questão relacionada à história dos papos etc quando na verdade não é porque em grande parte se baseia nos erros de Michael Davis então esses erros já foram refutados nesse livro do John Daly por que não é considerado John Daly é tão qualificado quanto Michael Davis para falar desse assunto talvez mais qualificado como a gente vê pelos seus argumentos no livro ele mostra um conhecimento profundo que escapa ao Michael Davis para terminar temos John Lane australiano genro de Patrick Henry Onler que foi um dos primeiros críticos a Missa Nova um autor importante porque antes mesmo de sair a Missa Nova em inglês ele já tinha feito um estudo e uma crítica a sua validade e esse Patrick Henry Onler cuja análise é bastante vitoriosa cogente interessante ele influenciou diretamente o senhor John Lane que depois então ficou mais conhecido porque se tornou o administrador de um site hoje nativo mas até um certo tempo funcionava normalmente havia discussões acho que até 2012 por ali que é o Belarmine Forums rico em discussões de alto nível e textos importantes do magistério e dos teólogos pré-Vaticano II então de onde às vezes eu tiro certas citações então desse site aí esse site que eu não sei ainda se está disponível eu sei que não há mais possibilidade de discussões no site ele está apenas na forma como ele ficou até um determinado período não sei se 2012 2015 por aí não sei se ele está disponível ainda no ar mas a uma certa época eu lia muitos artigos publicados ali e dali também achava muitas fontes citadas e mais do que isso porque uma coisa que é interessante nesses católicos é da nossa posição ele não somente traz pra você o livro e coloca a sua própria autoridade não ele te dá o material pra você conferir certo? então isso te dá muito mais segurança e é muito melhor e eu vou mostrar porque isso é importante numa situação de controvérsia porque se você não faz isso você corre o risco de ser enganado e é isso que acontece torto e direito quer dizer as pessoas infelizmente são ovelhas nas mãos de lobos ou de mercenários eles tem eles querem fazer a cabeça das pessoas entende? pra isso eles não hesitam de usar de meios desonestos pessoas que carregam título acadêmico pessoas que que tem uma certa importância uma certa influência moral que em vez de usar isso para o bem das pessoas para o seu esclarecimento usam isso para fazê-las de idiota basicamente isso que acontece aí nós vemos assim um laicato completamente idiota porque as pessoas que deveriam lhes estar transmitindo a doutrina católica estão transmitindo ou galicanismo ou modernismo entende? essas duas coisas e aí ah que admiração que nós estamos ainda em uma crise e que essa crise vai se prolongando e vai se prolongar indefinidamente enquanto as pessoas sustentarem essa posição de infidelidade para com Deus para com sua doutrina revelada para com o depósito da fé que nos é proposto pela santa madre igreja então enquanto houver isso no nosso meio seja modernismo ou melhor seja protestantismo de esquerda na forma de modernismo seja protestantismo de direita na forma de um antiprogressismo tradicional galicano seja um seja outro sempre nós vamos perder e vamos estar aquém do que se espera de nós como católicos agora para não alongar muito é claro que vai ter aquele argumento Adlefebrem que eu vou falar mais num terceiro vídeo dedicado a responder os aspectos problemáticos do pensamento do senhor Alberto Zuc então ah nós temos Lefebvre um bispo que foi sagrado antes do concílio Vaticano II segundo missionário tradicional uma pessoa também carismática no sentido que atraia as pessoas não é que também escreveu livros sobre a questão da crise na igreja deu sua contribuição sagrou bispos também para dar continuidade as missões etc etc pois bem nós também temos bispos com bom currículo pré-Vaticano segundo autores com bom currículo pré-Vaticano segundo até agora eu citei autores contemporâneos que já estavam no tempo da crise certo que escrevem para justamente lidar com o problema da crise e o que mais importa na obra deles é o que veio justamente nesse período pós-conciliar eu não posso dizer por exemplo as coisas que fizeram esses autores aí no período pré-conciliar por quê? porque eles vieram eles nasceram mais ou menos quando as coisas as grandes mudanças estavam sendo implementadas ou então eles eram adolescentes ou jovens adultos ou enfim adultos nesse período não é mas no começo da vida digamos assim aí o senhor Zuck pode argumentar não mas então nós temos sucessores daqueles foram os grandes baluartes da tradição contra o concílio vaticano segundo que se ergueram quando a coisa começou que já eram então homens feitos já tinham sua contribuição na igreja etc 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 pois bem nós também temos na verdade de onde que o senhor acha que vieram esses autores entende quer dizer já na época ali do começo das coisas já tinham pessoas estudadas que se posicionaram de acordo com as premissas e as conclusões dos nossos argumentos nossa conclusão teológica de vacantista e foram eles então que influenciaram esses autores que eu estou citando compreende então quais seriam esses então nós temos como um bispo pré-vaticano segundo que também era doutor em teologia que falava e escrevia em latim que fez uma análise da situação da igreja depois do Vaticano segundo e deixou então o seu testemunho sobre esse assunto nós temos um bispo assim também dentro dessas categorias e qualificativos que é o Monsenhor Tuque que é vietnamita e que deu sua contribuição como uma testemunha do que era o que ele tinha recebido da igreja antes e o que ele tinha praticado vivido transmitido aos fiéis antes e o que estava se começando a implementar com o concílio do Vaticano e ele assim como o Monsenhor Lefebvre também como eu falei no último vídeo ele não deixou a corrente se quebrar ele também sagrou bispos para que dessem continuidade a esse apostolado e é por isso que hoje nós temos no mundo bispos e sacerdotes a nossa posição assim como o Monsenhor Lefebvre quis preservar a sua fraternidade de São Pio X assim também Monsenhor Tuque como um bispo tradicional ordenado antes do Vaticano II quis manter esse apostolado extraordinário em resistência ao Vaticano II também sagrando bispos dentre esses bispos nós temos Monsenhor Michel Guerrard de Larrie o qual é um teólogo dominicano muito ilustrado porque foi professor da Universidade Lateranense em Roma ele também dizem ter sido um dos compositores do rascunho a proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu e foi confessor de Pio XII então era uma pessoa ali que estava nas altas esferas da cúria romana era um consultor da Santa Sé em matérias teológicas era um homem que inclusive foi removido do seu posto por Paulo VI que estava fazendo uma reforma nas universidades romanas justamente para colocar liberais que aderissem à reforma às heresias do Conselho Vaticano II e assim não era desejável que houvesse ali teólogos de linha conservadora católica tradicional então uma pessoa que foi professora em Econi junto de Mons. Lefebvre e que inclusive fez estudos aprofundados a respeito desse assunto desse assunto da crise na igreja então ele fez escola também e aí tem padres e bispos que seguem a sua posição que é essencialmente a nossa posição então e aí como é que fica isso? vamos ignorar então só por causa de nosso preconceito só porque eu sou de uma seita e eu só aceito aqueles que escrevem aquilo que nós defendemos é isso? mas espera aqui você tem um professor da Universidade Lateranense não qualquer por que você não segue? por que você não estuda? por que você ignora? está vendo o caráter sectário e provinciano da argumentação do Sr. Alberto Zuc então para terminar temos também o Padre Sainz e a Riaga que tem uma biografia muito interessante de certa maneira ele é um descendente dos cristeiros daqueles que lutaram pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo no México jesuíta também doutor em teologia e também membro ativíssimo do Tietos Internacionalis Patron ou seja aquele grupo de sacerdotes inclusive de padres conciliares nas próprias aulas e sessões do Conselho do Vaticano ali estava Dom Antônio de Castro Maia Dom Proença Sigou também o próprio Monsenhor Marcel Lefebvre e quem fazia toda a parte da correspondência todo o trabalho de inteligência digamos assim ali eu digo não inteligência no sentido de escrever mas de comunicação e quem estava a par de tudo quem escreveu também a época muitos panfletos informando sobre a crise iminente que assolaria a igreja se fossem passados para adiante os documentos do Vaticano II etc, etc, etc foi o padre Sainz e a Riaga então um grande autor também aí do período pré-conciliar uma grande parte da obra dele é dos anos 40 50 claro que depois a obra assim que mais nos interessa hoje em dia é justamente a crítica que ele faz ao Conselho do Vaticano II a Conferência de Medellín e de Puebla é muito interessante o que ele fala a respeito desses assuntos sobretudo a Conferência de Medellín na verdade que cai exatamente quando ele escreve o livro A Nova Igreja Montiniana e Sede Vacante então são autores importantes são autores interessantes porque não utilizá-los também e aí se eu quisesse então vencer a discussão nessa base é só eu dizer assim olha só ah então o senhor tem esses autores então eu tenho até mais autores até autores com melhor gabarito ou então pelo menos equivalente que disseram o contrário do que esses autores que o senhor disse que estudaram muito a questão que tinha uma proteção especial etc também disseram então como é que fica isso compreende? então é absurdo por isso que não é uma petição de princípio é uma questão de método é uma questão de ser razoável que nós utilizemos fontes pré-Vaticano II quando eu me baseio em algum autor desse o que eu vou fazer? eu vou pegar aquilo que ele diz para justamente persuadir as pessoas de que ele está certo ou seja os documentos em que ele se baseia os teólogos que ele cita também além disso os documentos do magistério enfim os argumentos de razão que ele usa simples compreende por quê? porque se eu disser assim olha só isso aqui que escreveu foi o Padre Ticada ou olha só isso aqui que escreveu foi Mons. Guerrard de La Rie por mais que eles tenham sua importância sua erudição isso não será suficiente para mover o Sr. Alberto Zuc ou uma outra pessoa a dizer ah sim então esse aí perfeito então então já que ele fala sim então vou aceitar não como nós estamos justamente num tempo de crise da autoridade o que a gente tem que fazer? a gente tem que ir para autores que nós aceitamos a autoridade que nós consideramos ao menos insuspeitos compreende? esse é o ponto então não adianta ficar insistindo indefinidamente nisso eu acredito que eu já fiz o meu ponto aqui não quero prolongar mais esse vídeo no outro vídeo nós vamos falar sobre outro assunto vamos falar sobre a questão do livro do Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira eu sei que tem muita gente interessada aí nessa análise eu já fiz e este será o nosso próximo tema está certo? muitíssimo obrigado pela atenção fiquem com Deus e até a próxima chau chau e até a próxima